Boa noite galera do Facebook, Youtube. Vou mostrar ai para vocês o pente na turbina que eu fiz para meu carro o Mazdao 929. Será que vai piar? Vou testar ai. Vamos lá, vamos lá. Pia parado ai. Outra está andando, será que vai piar? Outra está andando. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.